A história começa, cara, dentro do castelo da Princesa Peach, onde o Toad está vendo algum barulho estranho vindo de um quarto. Então o Luigi vai ajudar. Lá eles acabam descobrindo um estranho buraco que estaria na parede. E quando o Luigi vai lá avistar o que está acontecendo, ele acaba encontrando o rato. É, ele é medroso, mas acaba aqui meio que dando jeito de acabar com aquele rato. O problema é que nessa luta eles acabam derrubando um livro. E esse livro mágico aqui acaba abrindo um portal para os personagens do mundo de Paper Mario saírem de lá e irem parar no mundo de Mario e Luigi RPG, criando um grande choque de colisão de dois mundos. Inclusive, apresentando aqui o Paper Mario num mundo totalmente tridimensional. O maneiro disso é que temos interação de dois personagens que são iguais, só que de universos diferentes. Só que todo mundo precisa de ajuda para poder voltar ao seu mundo. Então Mario e Luigi vão caçar vários Toads por aí e tentar reunir todo mundo de volta para poder voltar ao seu mundo, dentro do livro de Paper Mario. O problema dessa história é que não só os Toads vieram para o mundo, mas também o exército de Bowser. E o próprio Bowser. Então, aparentemente, esses dois aqui irão unir forças em seu exército para poder lutar e destruir os dois mundos de Super Mario. E é sobre essa história que vou falar agora. Mario e Luigi Paper Jam é o jogo definitivo das séries de RPG do Super Mario. Sério, porque eu acredito que esse aqui seja o mais ousado. Ele é literalmente um crossover de Mario com Paper Mario. E isso eu acho incrível, porque é um crossover do mesmo personagem e universos diferentes. E é por isso que eu considero esse jogo muito especial. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist História de Jogos e História dos Jogos do Mario. Já trouxe vários aqui no canal, se não conhece, o link está na descrição. Então já mando um salve! Ative o sino! E compartilhe esse vídeo no seu Facebook e WhatsApp, porque agora, meus amigos, nós vamos para a história de... Mario e Luigi Paper Jam. Super Mario começa a sair dentro do castelo da Princesa Peach. Ele tem aqui a ajuda de uma espécie de guia, que é na verdade uma bolinha com uma estrela. Tá, ele conversa com todo mundo aqui, porque o Super Mario e o Luigi não conversam, não falam. E aqui eles têm o seu primeiro conflito, encontrando dois Goombas de papel. É, esse mundo aqui, cara, mostra que os dois estão enfrentando também inimigos do Paper Mario. Só que não esqueça, esse aqui é um jogo RPG, onde eles podem fazer movimentos apertando botões na área certa, e que vai gerar mais dano. É, cara, o jogo no Japão se chama Mario RPG. Aqui temos o trio, que é o trio básico pra esse jogo. Mario, Luigi e o Paper Mario. O Paper Mario, cara, é o mais diferentão aqui. Ele não é o mais forte. Porém, ele tem pelo menos alguns golpes aonde ele se multiplica. Só isso pra poder diferentar ele dos outros personagens. E essa primeira área onde eles começam a explorar e encontrar os Toads é uma área de grama, aonde eles conseguem pelo menos encontrar alguns Toads. O problema é que o primeiro grande chefe surge aqui. Aqui já dá pra ver mais ou menos o que vai acontecer de ruim nessa história. É, estamos falando de um jogo do Super Mario. Então, temos dois Bowsers aqui, e eles também capturaram a Princesa Peach de cada um dos seus mundos. Só que antes que Mario, Luigi e Paper Mario possam fazer alguma coisa, eles chamam aqui um dos seus capangas, que é o chefe. Uma planta piranha gigante. A luta contra os chefes aqui variam bastante. Tipo, alguns tem macetes pra poder derrubar eles e deixar eles imóveis em alguns turnos. Mario e Luigi tem vantagens de pelo menos combinarem alguns especiais. Tipo, lançar bolinhas de fogo e tal. E o Paper Mario, ele vai ter sempre alguns golpes diferentes, mas os seus especiais sempre serão os especiais em conjunto. Por exemplo, ele sempre vai atacar com uma marreta e vai transformar os inimigos em pedaços de papel. E esses especiais variam bastante. No começo, eles ficam só jogando frescobol por aqui. E o Mario e Luigi ficam combinando seus golpes, ainda mais chutando uma bolinha com casco de tartaruga. Só que nesse jogo, cara, por mais que tenha os chefes comuns, tem uma mudança de gameplay absurda. É, olha aí. Agora todo mundo aqui virou um mestre e um megazord de papel. E temos logo de cara o Regumba, só que de papelão. Cara, essas lutas aqui são bem aleatórias. Os únicos golpes que podemos fazer com essa forma de papelão é literalmente empurrar e pular. Só que é um papelão, ele não é mecânico. Adivinha quem carrega esses bichos? São os Toads, cara. Meu Deus, os Toads são escravos. E é sério, toda vez que o Mario pula com esse mecaniloide de papelão aqui, ele sempre vai cair e os Toads tem que correr atrás só pra poder pegar a base. E esses chefes aqui são arena 3D, cara, puro. Só que é interessante porque é uma luta um pouco diferentona. É, esses Toads que acabam ajudando aqui são os Toads que salvamos na história. De volta aqui ao castelo do Bowser, eles têm a notícia de que o exército deles está sendo atacado pelos irmãos Mario. E quem começa a querer atrapalhar essa luta dos Marios é literalmente os dois filhotes de Bowser. O Bowser Jr. e o Paper Bowser Jr. estão querendo unir forças pra poder contra-atacar e dar respeito ao seu pai. É que é engraçado que os dois chamam as princesas de mamãe por alguma razão. Isso aqui faz referência a um easter egg dentro do Super Mario Sunshine. Mas eles estão aqui querendo mostrar o real plano, que é literalmente unir o poder de carne e osso com papel pra poder contra-atacar todo mundo e dominar os dois universos. Enquanto isso, os irmãos Marios começam a correr aqui dentro da área do deserto. E eles têm problema com um certo carinha, um coelho ladrão chamado Nabbit. Esse coelho roxo, ele apareceu no lugar do Mario, lá no jogo New Super Luigi U. É aquela DLC do Wii U. Ele é apenas um coelho ladrão com invencibilidade. E os irmãos Marios têm que correr atrás dele, só pra poder pegar alguns itens e toads que ele acabou sequestrando, digamos assim. Essa área do deserto, cara, é interessante porque tem vários inimigos novos. Principalmente aqueles outros que aparecem aleatoriamente usando cascos chuspinhos. O problema é que, no meio dessa jornada, eles acabam sofrendo ataques e interferências dos Magikupas. Os dois uniram forças e começaram a colocar elementos de papelão aqui no cenário. Só pra deixar o caminho impossível de passar com os três. Então eles começam a ganhar novas habilidades um pouco diferentes. Porque os três conseguem usar a marretada. Então eles unem forças para poder combinar o poder da marretada. Criando uma marretada tripla. E quebram paredes. Venha! Venha tu combina minha marretada! E essa marretada ajuda eles, porque eles conseguem também, ou menos, liberar passagens secretas e virar alguns objetos no cenário. Fora atacar inimigos que aparecem com espinho nas costas. É, o caminho fica mais fácil quando eles pegam essa skill. E isso leva de volta, cara, a briga de papelão. Aonde os Magikupas criaram o seu grande robô mecânico de papelão. E os irmãos Mario agora estão usando aqui uma nova forma. Que no caso, é o papelão Luigi. A luta aqui é um pouco parecida com a anterior. Só que a diferença é que o Magikupa tem magias em volta da sua armadura. Beleza. O Luigi agora, cara, tem um poder diferente do Mario. Ele consegue usar a marretada também. Isso serve apenas pra fazer com que o Magikupa caia. E aí eles podem pular na cabeça dele. Ou pular dando uma arretada também. Que ajuda. O interessante, cara, é que esse chefe usa magia mesmo. Tipo, usa teleporte também pra poder ajudar. O problema dessa história é que eles acabam caindo aqui numa grande caverna. E como aqui é um lugar cheio de minions aleatórios. Eles acabam também enfrentando dois generais do exército do Bowser. É, só pra deixar claro. Os Copalings não são filhos do Bowser. Beleza? E aqui começa a luta contra esses dois rosados. A menininha aqui ataca usando pelo menos um bando estranho de ataques com arcos. Que é a tira do braço. Enquanto o marombeiro grandão aqui fica atacando com rocha. E tipo, ficamos aqui brincando de vôlei praticamente. Ou queimada. Pra poder jogar a rocha que ele arremessa na gente contra ele mesmo. Só que eles não se dão tão bem assim. Quando eles começam a apanhar, eles mesmo brigam entre si. Cara, essa luta de chefe é absurda. Só que pra macetar nessa luta, podemos usar os Combo Brothers, ou os especiais desse jogo. Esses golpes são golpes especiais que a gente pode usar aqui nas lutas. São golpes diferentes. Temos que fazer um monte de combinação que depende do especial. Por exemplo, o principal especial aqui é usar o Mario e Luigi pra dar chutes num casco de tartaruga. Você já viu isso. E o Luigi começa a invocar alguns golpes mágicos. Usando, por exemplo, a flor de fogo. E lançar bola de fogo em cima dos inimigos. O Paper Mario, ele usa aqueles golpes especiais que são em trio. Tipo, ele sempre vai tacar uma marretada gigante. E sempre vai transformar os inimigos em papel pra fazer algum especial diferente. Por exemplo, o primeiro dele é ficar jogando frescobol em cima com uma bolinha atingindo o papel. Só que quando subimos de nível, ganhamos outros. Tipo, o Mario e Luigi virando um foguete que se lançam em cima do chefe. E explodindo o foguete neles. Ou eles virando uma espécie de furadeira. Só que eles pulam de cima pra cabeça e tentam furar o bicho até o final. Cara, golpes de furar os inimigos. Tem um outro do Paper Mario que é mais aleatório. Onde ele transforma o inimigo em papel, mas eles começam a soltar pipa, cara. E tem que jogar o inimigo o mais alto possível pra ele sofrer mais dano. E, cara, sem brincadeira. É os três brincando com pipa no meio de uma luta e uma guerra. Pro Paper Mario no final pular na cabeça do papel dando marretada. Outro é o Luigi lançando bombas em cima do Super Mario que fica lançando eles com a marretada. Tem um que é mais de absurdo, cara. E sai rodando em cima de inimigos. Tem um outro do Paper Mario, onde todo mundo fica rodando que nem uma hélice. E tem que ficar acertando os inimigos que viraram papel rodando em alguns círculos. Bem no estilo Sonic o Lichage, praticamente. Pra no final rodar que nem o peão de Blade Blade em cima deles. O mais engraçado é quando o Mario arremessa, cara, o Luigi em cima de uma bode de abolição. Pra cair em cima do Cher. Ou quando eles começam a encher um grande balão pra explodir em cima dos inimigos. E tem um aqui meio estilo Ninja, onde basicamente o Paper Mario se multiplica e vira pedaços de Shuriken. E eles começam a arremessar a Shuriken, que é o Paper Mario, em cima dos inimigos. Tá aí um especial um pouco aleatório, hein? Um dos mais fortes, e também um dos mais difíceis, é quando eles começam a correr numa linha, cara. Em cima de um Toad. Sério, é uma pista de Toad onde eles correm atingindo uma alta velocidade no céu. Só pra poder virar uma corrida, uma espécie de spin dash e atacar os inimigos. O máximo do Luigi aqui é ele ficando gigante, e com a ajuda do Super Mario eles saem correndo, esquivando de vários inimigos e dando marretadas em tudo que vem pra frente. E a máxima do Paper Mario é dar a marretada em geral, aonde os três ficam num cenário de espaço e ficam lançando meteoros em cima da lua. Só que, digamos que eles vão lançar esses meteoros em cima dos inimigos. Tô falando, os especiais aqui são muito fora do comum. Os irmãos Mario começam a avançar, passando por uma grande floresta, que também tem um pouco de líquido venenoso, onde eles enfrentam uma grande quantidade de inimigos diferentões, que são tipo uma tribo de Shy Guys, e ao mesmo tempo, um Wiggle, que é essa minhoca gigante que aparece nos jogos do Mario World. Pra depois virarem Papercraft gigantes, e atacarem aqui o Bowser Jr., que virou um Papercraft também. Só que nesse caso, usamos aqui a Peach, que tem uma habilidade diferente. Toda vez que quando ela pula, ela vai ficar usando pelo menos o guarda-sol, só pra poder cair devagar. É mais fácil de mirar, só que sem usar muito essa habilidade, ela pode acabar deixando ele fugir. Pra depois ainda enfrentar, uma outra forma, que é na verdade um Paper Bull gigante. Tá, essa luta aqui é um pouco mais aleatória, porque é o fantasma que tenta imitar os poderes de fantasma e sair voando. Só que agora usamos pelo menos o Yoshi de papelão. Deixa o jogo mais fácil? Aparentemente sim, só que é no primeiro ataque, dentro de uma arena de fogo. O tenso é que tem vários Drybones de papelão que aparecem aqui e atrapalham a luta, fazendo tipo uma luta injusta. 4 contra 1. Mario e Luigi vão parar dentro de uma caverna, aonde eles começam a andar até mesmo debaixo da terra, usando uma combinação de furadeira. Esse lugar que leva eles direto pro topo de uma montanha, aonde eles passam por áreas nevadas. Cara, o lugar é gelado, mas eles têm que se virar pra poder passar por aqui. O complicado é que eles estão cada vez mais perto do lugar aonde o Bowser fica. E tem vários puzzles por aqui também. Inclusive, eles acabam descobrindo aqui uma estranha máquina do Bowser, e lutam aqui com o responsável, que na verdade é o Rei Bomba. A luta tem que ser terminada em 4 minutos, senão ele vai explodir e algo vai dar errado, tipo um game over. Independente do resultado, os Toads que você resgatou durante o jogo inteiro irão se reunir aqui, e vão fazer uma enorme ponte pra chegar no castelo do Bowser. É sério, é um pouco bizarro, porque todo mundo vai pisar na cara de vários Toads, só pra poder fazer uma ponte até o céu. E a ponte é enorme, aonde eles chegam aqui no castelo voador do Bowser. Agora estamos aqui no castelo do Bowser, e aqui o cenário é completamente igual a qualquer outro jogo do Mario RPG, ou Mario 3D que você jogou. É o castelo, aonde vamos ter que apertar vários botões, dando uma retada, e escapar de alguns inimigos que querem brigar por qualquer coisa. Essa área aqui é complicada, porque ela é enorme, e é basicamente um forte labirinto pra passarmos por aqui. Tipo, tem áreas onde dão choque, tem áreas que temos que passar pra apertar botões, e podemos até mesmo bugar o jogo por aqui, e é sério, esse jogo aqui é fácil de bugar. Só pra poder acionar um gerador e liberar uma passagem, que vai levar a gente pro final do jogo, aonde podemos subir e descer um elevador. Com isso, subimos aqui numa área principal, e entramos aqui num elevador, que vai levar a gente para o grande salão principal. Só que enfrentamos logo de cara os Magikubas. Depois de enfrentar aquelas bruxas, finalmente chegamos na sala principal, só que o exército do Bowser tá aqui. Todos os inimigos possíveis vão reaparecer aqui, bem no estilo final de luta, igual ao jogo do Mega Man. Só que eles estão bem mais fortes, aonde enfrentamos Goombas, Koopa Troopas, bichinho de petróleo preto, outros cuspinhos, Hammer Bros, que são aqueles Koopa Troopas com capacete e marreta, e os Spikes, que ficam lançando pós cuspinhos. Além de os batedores, que vieram do New Super Mario Bros. Os velhos chefes estão mais fortes, mas não são diferentes da luta original, que no caso, é o primeiro chefão, que era aquela grande planta piranha, que morre vergonhosamente pra gente. Temos também o Big Poké, que é aquele bicho amarelo, que o Yoshi acaba comendo, que aparecia sempre nos jogos do Mario, só que no caso, esses aqui são os Reis, e temos aqui a versão normal, e a versão papel deles. Cara, luta contra eles, é a melhor forma usando a marretada, então o jeito é fazer isso, ou o especial, onde ficamos chutando nele, e eles sempre vão acabar caindo. O bizarro, é que eles combinam os poderes, pra poder enfrentar a gente, lançando em bolinha, e dando uma arretada em cima da gente. A mesma planta piranha também aparece, só que em forma de papel, e ela acaba se multiplicando por aqui. O tenso de lutar contra ela, é que ela acaba deixando vários pedaços pra baixo, como se tivesse caído. E o jeito é usar os especiais, porque pelo menos consegue dar dano em vários pedaços ao mesmo tempo, pra que ela não retorne mais forte. É um chefe complicado. Tem o outro, que são aqueles jogadores de futebol americano, que apareceram lá no Mario World, só que aqui eles estão reunidos, cara, é um time muito alto. Lutar contra eles é complicado, porque eles tem o capacete de proteção, mas pra dar dano temos que tirar esse capacete. E o ideal é usar o especial das estrelas, ou a combinação dos irmãos Mario, porque a quantidade de inimigos aqui, são enormes. Também temos os filhos dos Bowser, de cada uma das dimensões. Eles estão usando aqui aquela meia nave, que é com cara de palhaço, lutando contra a gente. E é bizarro, porque eles ficam sempre dando rasantes e tal. Os ataques deles são bem devariados. O ideal é fazer com que eles saiam, cara, dessa nave, porque aí sim, iremos conseguir derrotar eles, com mais facilidade, já que eles não vão conseguir atacar. É porque várias vezes eles ficam simplesmente se escondendo dentro da nave. Aí fica difícil dar dano, já que eles estão fortes pra caramba, com uma defesa quase indestrutível. Ainda tem o King Boo, que é o Rei Fantasma. Enfrentar ele é um pouco complicado, porque ele simplesmente fica dando um jeito, cara, um pouco estranho, de desaparecer ou ficar invencível. É, fora que, como ele é o Rei, ele também tem o poder de chamar vários e vários outros personagens e fantasmas, pra poder atacar todo mundo. Só que o real problema, é que ele sempre deixa alguém sob controle dos fantasmas. Então é difícil atacar. Ainda mais que ele desaparece e reaparece. E pela última vez, ainda temos a dupla de fantasmas, que no caso, são esses cameques, ou melhor, Magic Koopas, que estão aqui trabalhando juntos, finalmente. Eles ficam se multiplicando, e usando várias magias, que atrapalham os irmãos Mario. É, cara, usar especiais em área, são os melhores. Pra você ver, nesse jogo aqui, cara, tem que usar muito especial, pra dar certo. Porque no final das contas, é a única forma de conseguir atacar todo mundo, já que a maioria dos chefes, estão em dupla, já que são 12 universos, fazendo crossover. Bom, no final das contas, ainda vamos enfrentar, os filhotes do Bowser, que não são filhos, na verdade são minions. Por exemplo, os dois mais novos, que ficam combinando seus golpes, e ficam rodando, que nem tartarugas. Ou os outros três moleques, que ficam aqui, com um penteado um pouco estranho, tipo um topete, e ficam lançando boas gigantes, que não só esmaga os mares, mas também esmaga os aliados deles. E de volta aqui, ao caminho original, vencendo tudo e todos, Mario e Luigi e Paper Mario, ficam frente a frente, aos dois Bowsers. Onde enfurecidos, criam ameaças, mostram a sua raiva, e se preparam para combater. Agora vamos pro final. A luta contra os Bowsers, aqui é um pouco estranha. Eles tentam repetir vários golpes, mas na real, é mais ou menos, uma luta padrão, como qualquer outro chefe. Tipo, podemos pular na cabeça, usar outros especiais, e o melhor é que, quanto mais rápido terminar essa luta, mais rápido iremos descobrir, que na verdade, essa luta aqui, é na verdade, uma luta completamente opcional. Quando eles começam a atacar, com várias das suas armas, e defender com seus espinhos, eles usam a sua cartada final. O Bowser de papel, acaba invocando aqui, o poder de Sticker Star, que é uma referência, do jogo do Paper Mario, para 3DS. E ele suga, todos os poderes, de todos os minions, do seu exército, só que para si. E isso faz com que, ele acaba se fundindo, com o Bowser original, virando uma nova forma. Uma fusão de papelão, com o Bowser original, virando uma espécie, de armadura dupla. E esse é o verdadeiro chefe. Usar um especial, contra ele, é o melhor, para poder dar vários danos. Mas pelo menos, dessa vez, é um inimigo único. Só que a defesa dele, está muito mais alta, do que o normal. Os ataques dele, são muito fortes. Ele explode, lança fogo, bombas de fogo, rajadas de fogo, de várias formas. E também, pua de costas, em cima dos irmãos Mario. Praticamente, isso aqui, é um dos inimigos mais difíceis. Aliás, é o último chefe. Mas no final, quando conseguimos finalmente destruir, cara, o Bowser e a sua fusão, eles explodem, num grande raio de energia. A explosão, fez com que o Bowser, acabasse caindo, numa área completamente gelada. Enquanto isso, o Bowser de papel, voltou a sua forma original. Então, quando ele tenta pegar, aquele grande livro, da onde ele veio, o Paper Mario, pega o portal do livro, e abre, fazendo com que, o Paper Bowser, comece a ser sugado. O Mario e Luigi, acabam ajudando ele, e levam ele de volta, para o mundo, aonde ele nunca deveria ter saído. E garantindo que, o portal foi fechado, eles comemoram, voltando para o castelo, da princesa Peach, com todos os Toads, dos dois universos reunidos, e as duas princesas, conversando entre si. E eles se preparam, para voltar para o seu mundo. Só que antes, a Toadette aparece, e diz que tem uma grande festa, na verdade, uma grande parada, para comemorar isso. Porque só o Bowser, voltou para o mundo de papel, os inimigos não. Todo mundo está aqui, comemorando, numa parada, em cima de vários carrinhos, que na verdade, são aqueles bichos de papelão. É, parece uma parada desfilada, igual o carnaval, só que na verdade, eles vão passar por várias áreas do mundo, só para poder abrir o portal do livro, e sugar os inimigos de papel, para o mundo deles de volta. Eles fazem isso, em várias e várias áreas, e vários dias também. Para depois dessa comemoração, terminar a história, voltando de volta, ao seu mundo original. Finalmente, o Mario ganhou um crossover, agora é só esperar, para ver outros. Se esse vídeo chegar a 6 mil likes, pode ter certeza, que eu vou fazer mais vídeos, com o Mario RPG, Mario & Luigi, e também o Paper Mario. Então, manda ele no Whatsapp, hein? Ficarei por aqui, muito obrigado, valeu, fui, até o próximo vídeo. com uma marreta, e vai transformar os inimigos, em pedaços de papel. Venha, venha, tu vou pegar a minha marreta, venha. e vai transformar os inimigos.